Finalmente, meus amigos, está chegando o momento que o novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco será lançado. É dito que no dia 14 de novembro, teremos o lançamento oficial desse mangá no Japão. Porém, uma dúvida surgiu. Será que o Masami Kurumada está enganando os fãs de Cavaleiros do Zodíaco? Ao que tudo indica, essa não será uma nova saga. E no vídeo de hoje, explicarei tudo isso para vocês. Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley, e no vídeo de hoje, vamos falar sobre o mangá de Cavaleiros do Zodíaco, chamado Flores nas Ruínas. Esse mangá é uma continuação do último capítulo de Next Mansion. E no vídeo de hoje, vou revelar todos os detalhes que já foram divulgados sobre ele. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Quis Saber Pois bem, meus amigos, sabemos que o mangá Next Mansion teve um final melancólico, onde os Cavaleiros de Bronze e Saori acabam perdendo suas memórias. O deus Apolo foi o responsável por retirar as memórias de Atena e seus cavaleiros. E assim, o Santuário de Atena acabou abandonado. Saori, Shun e Seiya se reencontram na Grécia, em frente a algumas ruínas que ficam ao redor do santuário. Porém, Seiya e Shun não se lembram de nada. O Cavaleiro de Pegasus se tornou um peregrino e Shun um vendedor de flores. Saori continua sendo uma garota rica que viaja pela Grécia. Ela compra algumas flores de Shun, mas chora ao reencontrar o Seiya. Esse é o fim da saga Next Dimension. Porém, pouco tempo depois, foram divulgadas algumas fotos com páginas inéditas do que seria o novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Essa seria uma nova saga que continuaria a história após a saga Next Dimension. Nessas páginas, vemos algumas artes de Saori chorando. À sua frente, está o buquê de flores que Shun criou, além do testamento de Aioros na parede. Aquelas são as palavras finais do Cavaleiro de Sagitário, que deixou Atena sob os cuidados da próxima geração de Cavaleiros. Vemos também que em uma das páginas, temos novamente a cena em que Seiya passa por Saori. Sendo assim, esse capítulo irá começar exatamente de onde o capítulo final de Next Dimension terminou. E em uma página dupla, teremos o desenho dos 13 Cavaleiros de Ouro do século XVIII, junto dos 12 Cavaleiros de Ouro do século XX. Outra página mostra as lembranças de Aioros, de quando ele teve que enfrentar saga de gêmeos, Afrodite de Peixes, Máscara da Morte de Câncer e Chura de Capricórnio, ao tentar fugir do santuário junto da bebê Atena. Sendo assim, percebemos que Atena subiu as 12 casas zodiacais até chegar na casa de Sagitário e reencontrar o testamento original de Aioros. Lá, ela acaba recebendo as memórias do Cavaleiro de Sagitário, além de se lembrar de todos os outros Cavaleiros de Ouro. Ao todo, conseguimos ver aproximadamente 8 páginas na última imagem divulgada no site de Maçã Lekurumada. Porém, é aí que a notícia acaba sendo um pouco triste. Apesar dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco ficarem empolgados com esse retorno e acreditarem que essa seria o início de uma nova saga canônica, o anúncio oficial divulgado há alguns dias acabou me deixando um pouco preocupado. Foi confirmado que na edição 50 da revista japonesa Weekly Shonen Champion, prevista para o dia 14 de novembro de 2024, teremos a publicação de um capítulo especial dos Cavaleiros do Zodíaco, feito pelo mestre Masami Kurumada. Trata-se da continuação oficial canônica da série, com acontecimentos após o último capítulo do mangá Next Mansion. Este capítulo especial, chamado Sansei Aten Haikyo no Hana, em uma tradução seria algo como Cavaleiros do Zodíaco Flores nas Ruínas. O que mais me entristece é que foi dito que esse capítulo terá 8 páginas coloridas, e nas páginas vazadas, vemos que praticamente todas estão coloridas, então não teremos nenhuma grande surpresa nessas páginas. Também não temos ideia de quantas páginas totais terá esse capítulo, e se o início de uma nova saga realmente será mostrado nessa história. Como se trata de um capítulo especial, pode ser que Kurumada não irá oficializar uma nova saga para continuar a história de Cavaleiros do Zodíaco, e talvez apenas irá melhorar o final de Next Mansion, mostrando alguns detalhes a mais do que aconteceu após o encontro de Seiya e Saori, e vendo pelo lado de que apenas Saori recuperou suas memórias, pode ser que Atena escolha viver sua vida longe de Seiya e os outros. Como sabemos, ela sempre quis que Seiya, Chun, Shiryu, Yoga e Iki, tivessem uma vida normal, longe das batalhas. E agora que eles não possuem memórias, e não precisam mais lutar, Saori teria cumprido seu objetivo, por isso a deusa Atena pode simplesmente dar fim à história nesse capítulo especial, deixando claro que ela irá se manter distante dos antigos Cavaleiros de Bronze. É um final muito triste e melancólico, mas com certeza é algo coerente com o que Kurumada acabou nos mostrando no final da saga Next Mansion. Eu realmente gostaria que ele surpreendesse os fãs com uma nova saga, mas ao que tudo indica, esse será apenas um capítulo especial, e nada mais além disso. Outra notícia é que o volume 16 do mangá japonês de Next Mansion, contendo a última temporada do mangá, será lançado no dia 8 de novembro de 2024, porém algumas imagens já vazaram na internet. No Japão, os mangás de Next Mansion são publicados totalmente coloridos na sua versão final, e por isso foram reveladas as cores oficiais de Apolo no mangá. Realmente o Deus Sol possui uma armadura dourada, cabelos loiros e olhos amarelos. A imagem colorida de Seiya e Saori se encontrando também foi divulgada. Mas e vocês, amigos, acreditam que Masami Kurumada irá iniciar uma nova saga após esse capítulo especial, ou ele apenas está enganando os fãs? Irá encerrar de vez essa obra? Comente aí a sua opinião, e é claro, se você quiser ajudar o canal sempre que saber, é muito fácil, as informações estarão na descrição desse vídeo. No mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.